Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje em mais um vídeo aqui, nesse vídeo até isso não é como vocês podem ativar a acessibilidade do toque aqui no seu Samsung Galaxy A24 Primeiramente você pega, vem, acessa as suas configurações, acessando as suas configurações você vai descer um pouco e procurar pela opção que fala sobre visor, certo? Esse aqui tem o ícone de um solzinho e ao redor temos aí essa coloração verde, a gente clica nessa opção e desce até o final, certo? Você vai descendo, descendo e vem aqui em sensibilidade do toque, aumenta a sensibilidade do toque da tela para usar com protetor de tela Pode ocorrer em alguns aparelhos da Samsung possuírem películas e eles terem problema em estar entendendo o toque por conta da película, certo? Uma película 3D, de vidro, privação, ela pode ocorrer de ter esse problema Então você vem e ativa essa função para que você faça com o seu aparelho tenha melhor sensibilidade ao toque No caso do Samsung Galaxy A24 que eu estou utilizando, eu não percebi esse problema nele, certo? Ele entende bem o toque até os menores toques possíveis, não precisa forçar, ele já entende o toque Mas pode ocorrer dependendo do aparelho que você esteja utilizando Aí é sempre bom você ter essa função ativada Até mesmo não tendo esse problema, você pode ativar essa função que ela melhora ainda mais a sensibilidade ao toque Fazendo com que o seu aparelho entenda muito melhor o toque Então é uma função bem interessante mesmo não sendo usada para a função a qual ela está aqui, certo? Então é basicamente isso, eu vou deixar esse vídeo por aqui Não esquece de deixar aquele like para estar dando aquela agenda bem antiga do canal Até o próximo vídeo pessoal, valeu e fui!